Na categoria 75 quilos, no córner vermelho, atleta do Distrito Federal, Paulo Silva. No córner azul, atleta de Santa Catarina, Paulo César. O Paulo, com certeza, vai ganhar a votação. É o Paulo, vai ganhar. O Paulo, com certeza, vai ganhar a votação. 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 Paulo Henrique, a esquerda em cima! Não aguarde não, Paulo! Vamos! No peito primeiro, Paulo! No peito primeiro! A esquerda em cima, Paulo! Deixa ele pro lado! Deixa ele pro lado! Fora, Paulo! Fora, Paulo! Sério, Paulo! Sério, Paulo! Encurta, Paulo! O que tu acha? Isso, Paulo! Encurta, Paulo! O que tu acha? Continua no teu jogo, Paulo! Continua no teu jogo! Boa, Paulo! Vai dar direto, Paulo, seu jogo! Vai dar direto! Não corre não! Gancho, Paulo! Vem sua colmação, Paulo! Tranquilo, Paulo! Não tem suja, não tem suja! Continua a sério! A quarta, Paulo! A quarta! Esse é bom, Paulo! Isso! Eu lembrei que você parou e entrou! Tá certinho! Foi só a mão! Ei! 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 Fechadinho! 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 Bora, Paulo! Bora, Paulo! Ei! É isso aí, Paulo! Ele tá sentindo sua mão! Não precisa trocar a mão! Mão, Paulo! Volume! Continua! A direita, Paulo! Isso! A direita, Paulo! A direita! Continua! Sai daí! Não precisa trocar a mão aí na corda, não, Paulo! Isso! A direita, Paulo! É isso aí, Paulo! Tá respeitando a mão! Isso! Isso! Não precisa trocar a mão aí na corda, não, Paulo! Isso! Muito bom, Paulo! Muito bom, Paulo! Vai! É isso aí! Vamos lá, Paulo! Continua desse jeito, ele vai vir pra cima de você. Não troca, não troca. Tranquilinho, tranquilinho. Deixa ele pular, Paulo! Corta, Paulo, corta! Não encosta não, que ele te aperta. Isso! Você no meio, Paulo. Palminhão 2, Paulo. Tranquilinho, Paulo. Isso! Não troca com ele, não. Tranquilo, tranquilo. Isso! Boa! Isso! Sobe à esquerda, Paulo. Não troca! Ele tá desesperado, Paulo. Tranquilo, tranquilo. Vai aí, ó. Vai à esquerda. Sobe à esquerda, Paulo, à esquerda, à esquerda, Paulo, em cima. Tem que tirar o golpe, Paulo, pra fazer tudo. E aí, vai! Sai daí, sai! Sai, sai, sai da porta! Vai pro meio! E aí! E aí! E aí! Bate embaixo, Paulo! Isso! Boa! Não troca! Não troca! Deixa ele bater! Sai da porta! Sai da porta! Boa! Jape direto, Paulo! Jape direto, Paulo! Isso! Direto, Paulo! Baixa! Boa! Baixa! Baixa o queijo! Baixa o queijo, Paulo! Baixa o queijo, Paulo! Isso! Fechada a porta! Isso! É! Você no meio! Aê! Pra cima dele, Paulo! Vai pra cima dele! Isso! Pra cima dele! Continua, Paulo! Aqui! Pra cima dele! Pra trás do cotovelo, Paulo! Isso! Pra cima dele, Paulo! Tranquilo! Já ficou dentro do gol, Paulo! Vai você! Isso! É! 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 Ele cansou, Paulo! Não fica trocando não, Paulo! Vai! Bota aí! Bota aí! Bota aí! Ele já foi para o pilo, Paulo! Ele cansou! Ele cansou, Paulo! Bate, Paulo! Boa! Sai da tenda! 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 Sai com a quarta na alta! Vamos, Paulo! Sai da tenda! Sai da tenda! Isso! É! Vamos, garoto! Vamos, vamos! Vamos! Vamos lá, Paulo! Ae, Paulo! Não troca não, Paulo! Em cima, embaixo, em cima! Cuidado, Paulo! Jove direto, Paulo! É! É! Jovem direto, Paulo! É! Não troca, Paulo! É! É! Vai lá, Paulo! Foi a uma soltura aqui! Embaixo, Paulo! Vai de baixo, Paulo! Vamos em primeira! Vamos, vamos, Paulo! Socorro, Reto Paulo! Você no meio, Paulo! Direto, Paulo! Socorro, Reto! Direto, Paulo! Direto, Paulo! Joga, Paulo! Boa! 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 Reto, Paulo! Vai! Sai do meio, Paulo! Vai! 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 Mais um seu! Mais um seu! Boa, garoto! Vamos descansar! Vamos! Respira! Agora é coração! Falou! Mais uma vez, lembramos, as equipes que não estiverem envolvidas nas próximas lutas, deverão seguir para o restaurante que não está. O restaurante hoje fecha um pouco mais cedo. Pau, agora é até o malte, cara! Você tem que atirar mais golpe, Paulo! Coração agora, Paulo! Coração! Daniel! Daniel! Só três minutos, Paulo! Coração! E fica trocando com ele não, Paulo! Para campeão! Coração agora, Paulo! Coração agora, Paulo! Coração! Ele está nervoso! Ele está nervoso! Tranquilo! Tranquilo! Você é primeiro! Atira golpe, Paulo! Você é primeiro, Paulo! Você é primeiro! Isso! 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 Atira o meu pé, juiz! Atira isso! Isso, Paulo! Isso, Paulo! Não é, Paulo! Não é, Paulo! Não é, Paulo! Bora, Paulo! Bora, Paulo! Tranquilo, Paulo! Tranquilo! Coração, Paulo! Bora, Paulo! Bora, Paulo! Na tua luta! Bora! Bora, Paulo! Coração, Paulo! Bora, Paulo! Ei! 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 Ei, eu quero que a gente... Paulo, ele não está me dormindo mais, ele está cansado! Tirando, Paulo! Tirando Henrique! Bora! Bora Henrique! Bora, cara! Bora, Paulo Henrique! Bora a ponte! Vai pra cima, Paulo Henrique! Atira, Paulo Henrique! Atira! Atira, Paulo! Ele cansou, Paulo! Ele cansou, Paulo! Ele está ganhando, Paulo! Ele cansou! Ele cansou, Paulo! Bora, Paulo Henrique! É o último round! Ae! Vai, vai! Vamos lá! Faz ele, Paulo! Vamos, Paulo! Ae! Ae! Paul! Ae! Vamos, Paulo! Ae! Ae! Continua, Paulo Henrique! Não troca, Paulo! Não troca, Paulo! Vamos, Cesar! Não troca, você está ganhando, ele está desesperado! Não troca! Ae! A gente está meca! Nossa senhora! Que soa! Bora polícia. Que soa! Que soa! É isso aí, velho! A gente está querendo um nosso amigo cojado. Tranquilo! Tranquilo, Pablo! Tranquilo, Pablo, corre a topo, cara! Para, Paulo! Para, Paulo! Para, Paulo! Vai Paulo Henrique! Boa, galera! Fica em cima! É sim, Paulo! É sim, Paulo! Vai, Paulo! Boa, Paulo! Bate Paulo! Vamos, Paulo! Bate, porra! Sou correto, Paulo Bora agora, sou correto Vamos, Paulo Vamos, Paulo Bora, Paulo Bora Isso Bora, Paulo Valeu, Paulo Valeu, Paulo Valeu, Paulo Valeu, Paulo Valeu, Paulo Valeu, Paulo Após o anúncio do resultado Nós vamos fazer a premiação dos 69 quilos Atletas Ariel, Mato Grosso do Sul Gabriel, do Distrito Federal O Israel, do Paraná E o Tales, de Minas Gerais Por favor, na área de premiação Atleta oficial Vencedor E campeão do torneio Centro-Oeste De boxe olímpico Na categoria 75 quilos Com placar de 24 a 16 Azul, Santa Catarina Simpa 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 Ami Simpa Simpula Ami